Vou fazer o react aqui do trailer do Obi-Wan com o Zago, porque o Zago é empolgado também, acho que vai dar um som alto ou não? Ah, pera aí, pera aí que aqui você vai ver o Dobby Surround. Eu quero ver. Você quer ver mesmo? Você tem que botar nesse Dobby Surround a abertura do Arcane, hein mano? Pra nós ficarmos curtindo e dançando aqui na loja. Aqui, quer ver? Aí você vai ver o Dobby Surround, agora está no volume mais alto que tem. Foi isso que você põe a abertura do Arcane, hein? Olha lá. É o Luke. É o Luke. É o Luke. Nossa, mano! Te juro, eu te arrepiei. Aí ó. Essa música é a melhor. Eu te juro, eu te juro, vai sim. To hunting Jedi... Is patience. Jedi cannot help what they are. Their compassion... Leaves a trail. The Jedi Code is like an hitch. É muito bom, né? Você viu que legal o efeito da armadilha, você tá ligado que tem um furo tremendo na história do Star Wars envolvendo o Obi-Wan Kenobi, que a gente descobriu depois nos episódios 1, 2, 3 que é um furo, porque da forma como ele está vestido lá na cidade, todo mundo sempre imaginou que ele estava disfarçado no meio do povo, de Tatooine, com aquelas roupas estilo de deserto e tudo mais, aí quando chegam os episódios 1, 2, 3, a gente descobre que na verdade ele é um traje Jedi mesmo, todos os Jedi vestidos igual, ou seja, nunca esteve disfarçado, ele estava vestindo a roupa de sempre, Que bosta, será que vai ter isso aí? Eita, eu acho que vai, como é que vai explicar? É um pouco bom que ele voltou, esse ator legal, eu gosto dele, muito bom, você curtiu? Eu curti, o Daniel não curtiu ainda, o Daniel tá ali, Achei mais ou menos, depois o Boba Fett me deixou com aquele gosto amargo na boca, eu não estou acreditando mais muito nas séries, né? Se foi igual ao Boba Fett, lascou, mas Mandalorian ainda é um equilíbrio para a balança, é épico, a trilha é bonita, o esquema é bonito também, a imagem, o William McGregor é ótimo, Mas o que eu mais gostei foi a trilha, porque é a trilha do primeiro Star Wars, né? A trilha é espetacular, a trilha é a melhor parte do vídeo Não, olha, o outro começa lá, olha, coiro, 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 isso aí é muito louco Vai ter o Pargonzinho, vai ter o Darth Vader, vai ter o Pargon, vai, parece que vai, mano Vai ter quem, você falou depois do Pargon? Darth Vader também Darth Vader também? É o menino, é o Hayden Christensen O Hayden Christensen, ele vai voltar Ah, é verdade, isso eu tinha falado, é verdade, tomara que ele volte o brilho todo melhor Vai atuar Gostou? Muito bom Aí, gostou, Daniel? Matsumoto Matsumoto, eu gostei, eu gostei mesmo de ver na pilha de Jimmy que o Zago vai levar aqui Você tem que filmar isso, cara, você me entrega, rapaz Não, ave maria Ei, Thaís, não veja isso, hein Não, deixa ela ver, mano Game depois de gravar Esse aqui não é meu, hein, você bipou isso aqui pra mim, hein, cara Não, não, não Ó, esse também não é meu Ó, o Zago é tão gente boa aqui com a monstra que ele vai comprar 5 Garoto Mickey aqui, ó Fica pipando coisa que eu não tô levando Eu tô com o olho, viu, mano E só de... e vai ganhar amendoim aqui agora Amendoim, meu Aí, ó Esse aqui é moqueta, né, esse aqui é Coiroooom E aí, ó E aí, ó E aí, ó